Música Essa aqui que é a BR-101 Aqui é Aquela praga A gente tá indicando que vai sair nela Vai sair na BR-101 Então é a BR que vai pra Itabela É Itabela El Nápoles, Salvador Por aí Nós estamos indo pra Salvador né pastor Salvador Aqui em Salvador tem chão viu E aí Vai fechar Vixi Agora lascou Olha Olha o que o carro fez aí Que abençoado Agora não vai sair mais a filmagem Vixi Agora embaçou hein Vixi Eita glória Vixi É É Enquanto E É Muito O que é isso? Tem um pouquinho de lama Eu fico triste porque sujou o pneu Por que será? Sujando o pneu, não sujando o meu pé está bom Com certeza Ainda bem que tem a minha esposa que lava, ela deixou ali Que céu, está bonito Você vai pagar alguém para levar esse carro hoje? Vou muito Vai sim Aí fica difícil, paga para lavar e volta e suja de novo Não peço não, toda vez que eu limpo esse carro Tem que tomar um salé de poeira Tem que fazer uma poeira só A gente tem uma máquina de limpar essas coisas assim, limpar o carro, o pneu Só que eu acho que não está funcionando, não é certo Aspiradorzinho? Não sei lá, provavelmente eu vou limpar o sofá O carro Tem que comprar uma máquina dessa aqui Eu não vejo isso não Eu não estou usando o sofá, a primeira vez que eu fiz Minha irmã que usou o sofá Minha irmã que usou o sofá É, ele é? É, ele é? É É tipo um aspirador? É um tatu Eu não sei É um tatu Eu não sei Mas é um tatu 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 Eu não sei como que é não Estou bastante ansioso para o lugar dele chegar Tá, tá, ele está te distraindo aqui Ele é um tatu Ele é um tatu Ele é um tatu